Oi amores, tudo bom com vocês? Eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, são 9 e 9 do dia 1º de abril, não vamos contar uma mentira aqui, é, que piadinha, enfim, eu quero que esse vídeo tenha menos cortes possíveis, possíveis, menos cortes possíveis, então eu vou tentar falar pouco, que vai ser difícil, desculpa a voz, eu acordei ainda pouco, só passei um corretinho e um blush, né, para ficar mais apresentável para vocês, para vocês não se assustarem, estou com uma alergia, é, não sei o que, enfim, é, eu vim contar para vocês duas coisas que aconteceram, é, essa semana, há pouco tempo agora, e isso estava na minha cabeça, eu fui dormir pensando nisso ontem, e eu acordei pensando ainda, então eu acho que é a hora de eu falar, tipo, eu sempre converso com as minhas amigas, com as pessoas próximas, mas eu nunca conversei com vocês, talvez eu tenha conversado em algum vídeo aí aleatório, mas acho que faz tempo que a gente não faz um bate-papo assim, né, com certeza tem mais de um ano, sei lá, e eu queria falar com vocês porque eu acho que é uma coisa que está aqui no meu coração, e vocês que são meu público, é, muita gente, vamos lá, vamos para o papo, porque eu estou, se eu dou, volta ao mundo, eu estava no, vendo minhas inscrições no canal do YouTube, abri, e eu era inscrita, gente, em mais de 600 canais no YouTube, de muitas pessoas que eu gostava, de muitas pessoas que eu acompanhava sempre, e muitas pessoas que nem sei como eu fui para lá, para dizer a verdade, eu abri um canal por um canal cada um, olhei, e falei, gente, como assim? tinha gente, tinha youtuber, que não postava vídeo há mais de um ano, tinha youtuber que estava seis meses parado, tinha youtuber que eu acompanhava sempre todo vídeo que postava, e simplesmente postou um vídeo, um último vídeo, e sumiu, e tá, há mais de um ano, e olha que louco, é, e olha que louco, a pessoa sumiu, simplesmente postou um vídeo, sumiu, não sei o que aconteceu com ela, e a gente não sente falta por tantos canais das pessoas que postam, ah, Amanda, mas tem canais que eu acompanho sempre, e se parece a gente postar, eu senti falta, sim, se eu senti falta por um tempo, ou se você gostasse muito da pessoa, talvez sim, né, não estou generalizando também, mas tem uma hora que a pessoa é meio que substituída por outras, sabe, aí saiu ela, você, ela acabou, deixou postando, principalmente quando não tem uma frequência certinha, ou muito grande, e você acabou substituindo ela, e não sentiu falta, tem tantos outros canais, como eu disse para vocês, eu sou inscrito em 600 e poucos canais, quase 700, eu acho, ou mais de 700, eu não lembro, eu sei que hoje, eu ainda sou inscrita em 400 canais, olha isso, tirei muita gente, mas tem muita gente que eu ainda sigo, e muita gente que eu vi que não postava vídeo há um tempinho, tipo uns 3 meses, mas que eu fiquei na esperança de voltar, por que eu estou dizendo isso? Eu fiquei um tempo sem postar vídeo, há um tempinho atrás, muita gente já sabe, eu já contei aqui, e eu acho que no Instagram também milhões de vezes, há uns 2 anos e meio, mais ou menos, atrás minha avó ficou doente, e a gente teve que remanejar a vida inteira, como assim? Não sei se vocês lembram, eu morava sozinha, que era a casa que eu gravava antes, eu tinha uma casa só para eu gravar vídeo, às vezes eu dormia lá também, ou seja, mas era principalmente para gravar vídeo, tinha a casa da minha mãe, e minha avó morava sozinha também, como ela ficou doente, minha avó teve um AVC e ela não anda mais, a gente teve que vir todo mundo para uma casa maior, para uma ajudar a outra, né? Ficar mais fácil, então todo mundo mudou a vida, e isso me destabilizou muito, como assim? Eu tive que me mudar, e com a doença da minha avó, minha avó era sempre muito independente, foi um choque para a gente, muitas vezes eu dormia no hospital, dormia na clínica que ela ficou por um tempo, acho que ela ficou 6 meses, se eu não me engano, entre clínica e hospital, então dormia lá, e eu não conseguia postar, gente, foi assim, desestabilizou mesmo, logo depois, um tempinho depois que eu terminei o namoro, e também fiquei mal, enfim, deixei tudo meio que, eu deixei minha vida pessoal interferindo na minha vida profissional, né? Então eu não abandonei o YouTube completamente, mas eu demorava às vezes um mês para postar um vídeo, duas semanas, três semanas, então não era uma coisa muito certa, quando eu voltei para o YouTube, eu falei assim, não, agora eu vou me dedicar, resolver meus problemas, ou não, mas vou voltar, depois tá, o YouTube já estava diferente, eu já tinha mudado o algoritmo, já tinha mudado tudo, eu cheguei aqui, eu falei, o que que tá acontecendo? Minhas visualizações caíram muito, se vocês verem meus últimos vídeos, o último então não chegou nem a mil visualizações, eu tenho hoje 340 e poucos mil inscritos, 46 eu acho, e minhas visualizações não condizem, porque o YouTube não entrega, e com isso que eu falei no início para vocês, eu pude entender o que que aconteceu, as pessoas que entravam no meu canal não via vídeo, sabe? Foram desacostumando, o YouTube parou de entregar, a gente sabe que acontece isso, muita gente reclama para mim, Amanda, como assim? Vi que você postou vídeo pelo Insta ou pelo Face, não recebo notificação, inclusive, amores, vocês aí que estão vendo, se desinscreve no canal, inscreve de novo e ativa a notificação, ou vai lá no sininho e aperta, se não for ativado, para você receber os vídeos, porque vamos ter veda, parênteses aqui, sim, vamos ter veda, então vocês vão me aguentar 30 dias em abril, mas eu vou chegar lá, o que que vai rolar por aqui, vou contar tudo. Então eu pude entender, sabe? Por que que o YouTube não estava entregando meus vídeos? Porque ele entregou vídeos relevantes, pessoas que postavam sempre, e ok também. E quando eu voltei, gente, o YouTube estava diferente, mas eu também estava. No tempo que eu fiquei postando um vídeo ou outro, eu percebi que DIY não era mais... Sabe quando você perde a vontade? Eu acho que não vale a pena a gente ficar... Sabe? Quando não é mais prazeroso você falar sobre aquilo. Eu amo fazer DIY, se você for ali no meu escritório e abrir um armário, tem um armário inteiro só com material de DIY. Porque eu amo fazer, é uma coisa que eu fazia muito antes daqui do canal. Não é uma coisa que eu fiz pro canal, ah, vou fazer um canal de DIY. Não, eu já fazia, é... tem muita coisa ali no meu escritório, se você olhar, nem foi pro canal e foram coisinhas que eu fiz. Só que meu canal, ele nunca foi um canal de profissional, sabe? Nunca foi um... Ah, é um canal de DIY, eu não sou artista plástica. E nem tem interesse de fazer coisas mirabolantes. Sempre foi diquinhas do dia a dia, porque são coisas que eu fazia. Sabe quando você faz em casa? Ah, sei lá. Com esse potinho aqui eu vou fazer um... Porta lápis. E eu sempre fui esse tipo de pessoa, então eu queria compartilhar minhas dicas. E começou a surgir uma cobrança que eu não queria pra mim. Que era, Amanda... Ai, não gostei. Tá horrível. É... Eu queria um acabamento melhor. Você tá... Você não tá caprichando, você tá fazendo de qualquer jeito. E, gente, quando é hater... Assim, hater falando... Hater falando besteira... É... A gente releva. Eu nunca liguei pra isso. Mas quando a gente sabe que é verdade, dói. Porque eu sabia que eu tava fazendo de qualquer maneira. Que não era mais uma coisa que eu tinha vontade. E... As pessoas falando aquilo, tava, tipo, me machucando. Porque eu não queria fazer, eu tava fazendo porque era minha zona de conforto. DIY sempre foi minha zona de conforto. Eu fazia outro conteúdo e falava, não, não quero mais esse conteúdo. Mas eu ia puxando outro. Só que... Meu canal, 346 mil pessoas se inscreveram aqui porque eu fazia DIY. Então... Eu entendo completamente das pessoas não clicarem nos vídeos que não são DIY. Ok? Pra mim, tá de boa. Só que... Tinha uma hora que eu falava... Caraca, não tá dando visualização. Socorro, preciso fazer alguma coisa. DIY. Porque eu sabia que era minha zona de conforto. Eu sabia que eu ia ter visualização. E como eu trabalho com isso, gente. Dependo do dinheiro do YouTube. Aconteceu. Porém... Eu acho que... Eu não quero... Eu acho, não. Eu tenho certeza que eu não quero isso. Eu não quero que seja minha zona de conforto. Que eu corra pra cá. Que eu faça DIY por causa de grana. Ou porque vai me dar visualização. Enfim, que seja o motivo. Eu cansei de trabalhar fora. Eu trabalho desde os meus 16 anos. Pra alguém. Pra um chefe. E quando eu decidi largar pra ficar no YouTube. Foi exatamente por isso. Gente, eu nunca completei... Nunca tirei férias num trabalho. Não sei nem como é tirar férias. Porque eu não dava tempo. Porque eu sou muito assim, sabe? Eu não gostava de trabalhar pra alguém. Eu sabia que eu tinha que ser minha chefe. Mas... Eu sei que tem alguma coisa que eu deveria tratar, né? Porque todo mundo trabalha pra alguém. Mas... Enfim. Até eu aqui trabalho com clientes e tudo mais. Mas eu queria fazer do meu jeito. Eu queria fazer as minhas coisas. Eu sabia que eu tinha... É... Potencial pra isso. Que seja... E vontade. Eu não queria fazer uma coisa obrigada. Uma coisa por fazer. Por dinheiro. Por visualização. Então, gente. Eu quero muito fazer o que eu quero aqui. Sabe? É... Vamos ter 30 dias de vídeo. 30... A partir de hoje, né? Até dia 30 de abril. Vídeo todo dia. A segunda coisa que eu ia falar pra vocês. É que eu li uma frase que... De um livro que eu tava lendo. Que ela diz mais ou menos assim. Que... Insanidade é você fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. E aquilo bateu. Sabe quando a frase faz total sentido pra você? Então. Eu... Não é que eu não queira fazer. Ah, mano. Não vai fazer mais DIY aqui no canal. Só pode, só quer. Eu vou fazer. Mas eu vou fazer as dicas que eu quero. Do meu jeito. Como eu quiser. E não vai ser dicas profissionais. Se vocês quiserem, indico vários canais de meninas, amigas minhas. Inclusive, as que fazem DIY impecáveis. Que eu fico... Ai, coisa linda. Mas que não são o meu jeito de fazer. Eu gosto de fazer dicas e truques e coisas pro dia a dia. Fáceis. Não vão ser coisas pra vocês. Que vocês vão encontrar em loja vendendo. Não. Então. Vão ter essas dicas aqui. Inclusive. Amanhã. Quarta-feira. Já tem um dia. Acho que é quarta. A pessoa não é muito organizada, né? Vocês já sabem. Vocês já conhecem. Então eu não vou dizer o dia. Mas tem DIY essa semana também. Truques. Essas coisas. Mas eu quero falar sobre tanta coisa, gente. Ai, vocês vão conhecer um pouquinho de mim nesses 30 dias. Eu acho. Coisas que eu gosto de fazer, sabe? Pode ter... Vai ter conteúdo. Não sei se eu não espolha. Mas vai ter tanta coisa diferente, sabe? Além de DIY. Do Faça Você Mesmo. Que inclusive eu patro... Se vocês quiserem alguma dica específica. Pode deixar aqui nos comentários. Eu vou adorar assistir. Então... Ah, mano. Eu gostaria que você fizesse vídeo disso. Deixa, por favorzinho. Porque vocês vão me ajudar muito. Pra eu... A gente chegar num acordo. Vocês vão dizer o que vocês querem ver. Eu vou mostrar pra vocês o que eu quero falar. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ali. Então eu quero falar sobre muita coisa aqui. É... Não vão ser vídeos sérios, assim. De bate-papo. Isso daqui vai ser só hoje. Vão ser vídeos pra cima divertidos. Como a gente gosta de fazer assim. Normalmente eu ia em pé pulando e falando assim. Mas... Ai... Vocês acreditam que acabou a bateria? Mas eu vou filmar aqui pra vocês. E vou continuar. Pelo celular mesmo. Gente, acabou a bateria da câmera. Coisas acontecem. Foi improvisado. Eu não tinha preparado esse vídeo. Então... Nem tinha. Aqui eu tô de pijama real. A cama. Toda bagunçada. Eu acordei e só passei um traquinho na cara pra... Sabe? Nem peitei a juba. Mas enfim. É... Só pra finalizar. Porque, né? Já acabou a bateria. E eu... Eu só queria dizer pra vocês confiarem em mim. Que eu acho que vocês vão gostar muito do conteúdo. Que vai rolar aqui no canal. Então me deem um voto de confiança. Eu conto com vocês. Porque... Eu sei que é complicado, né? Então se vocês puderem... Compartilhe os vídeos. Dê like. Ative o sininho. Se inscreva. Manda pros amigos. Sabe? Se vocês puderem me dar uma força. Vamos tentar recuperar esse canal. Se é que tem jeito. Se é que vocês do DIY. Chegaram aqui pelo DIY. Vão curtir. Espero que sim. É... Espero que vocês gostem. E tamo junto. São 30 dias de vídeo. Ah! Uma coisa muito importante. Eu mudei o horário. Então... Eu vou postar os vídeos agora de manhã. Outra coisa que eu também vou mudar completamente. Porque eu não sei se vai dar certo. Mas eu espero que sim. Porque eu sempre postei a noite. Não sei nem como é postar de manhã. Acho que eu postei um vídeo. Dois de manhã. Então vão sair às 11 horas os vídeos. 11 ao meio dia. Eu ainda não sei. Depende de quando sair esse. Quando sair esse. Vocês vão basear os outros. Tá? Então esse é praticamente ao vivo. Tô desligando aqui. Vou... Passar pro computador pra editar os meus espirros. E todas as vezes no vídeo que eu fiquei com alergia. Mas... Ó. Já tem um barulho aí de caminhão. Essa hora é triste pra gravar, gente. É real. Não dá. Enfim. Mas é essa hora que eu vou postar. É... 11 ao meio dia. Vocês vão se basear por esse vídeo aqui. Mas agora chega de blá blá blá, né, gente? Espero muito que vocês gostem. Se vocês tenham gostado do bate-papo, tenham entendido. É... Ai, claro. Estou muito feliz. Tá? É... De estar falando isso, tô leve. Sabe quando você... Ai, de sábafé, hein? Espero que vocês gostem, tá bom? E... É isso. Até amanhã. Um super beijo. E amanhã tem programação normal, tá? Sem bate-papo, sem blá 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 blá. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri